Música Oi irmão! Tem almoço? É, vinte pras quatro, você não vai achar almoço em nenhum lugar. Tem um cardápio? Agora. Posso pegar essa mesa aqui? Posso. Obrigado. Eu acho que é o meu suporte. Oi? Não! Não dá pra levar assim mesmo. Obrigado, meu irmão. Hã? Não, deixa eu pegar. Tem o que pra beber? Posso pegar essa mesa aqui? Posso? Não pode ficar com o troco. Obrigado. Não tem cardápio não de trazer, não? Tem, estou na mesa. Tem? Pronto. Posso pegar essa mesa aqui mesmo? Posso? Obrigado. Obrigado. Puta porra. Foi? Não, porque eu pedi a ela pra pegar a mesa. Hã? Eu disse pra tu, pô? Posso pegar a mesa? Aí tu disse pode. Não pode pegar não. Hã? É o quê? Não pode pegar não. Por que não? Mas ela deixou? Tem que deixar aqui. Tem que deixar? Não, pegar pra levar, né, pô? Não é, pô. Mas eu estou brincando, não. É sério. Pra levar, pô. Eu estou prestigindo. Mas tu não deixou? Sim. Mas eu disse, posso pegar essa mesa? Tu disse pode. Hã? Mas tu não... Deixa eu pegar então. Vou levar agora. Olha a sada, bicho. O senhor está me chamando para o bagaço. Ui! Obrigado. Por quê? Foi pra outra casa. É a mesa. O quê? Foi pra outra casa. Eu não disse, é tu? Posso pegar essa mesa? O que foi? Hã? Traga a mesa, pô. Mas tu não mandou... Tu não deixou... Não. Então, aí eu disse, posso pegar essa mesa? Dá licença. Mas você está com duas conversas? Não. Está com duas conversas. Nossa, pelo amor de Deus, não estou brincando. Por quê? Me der a mesa. Também não estou brincando, não. Eu disse a tu que ia pegar. Me der a mesa. Não, eu vou devolver. Mas palhaçada isso que tu está fazendo. É, muito, muito. Muita palhaçada. Então, mas eu... Mas, não. Não. E a pessoa vai pedir pra pegar uma mesa pra deixar no canto? É, eu vi. Pode não, pode não. Oi? Pode não. Por quê? Mal pedi a ela, ela disse... Não, não. Então, aí o senhor, posso pegar essa mesa? Por quê? É, não posso. O que é isso, meu filho? Calma. Não, mas aí, mas veja só. Não, mas aí, você tem que treinar bem se é funcionário. Porque... Ela, ela deixou pegar. E é? É um absurdo o negócio desse, hein? E aquela, posso pegar? Aquela? Não, não. Não, não. E é? Oxe, 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 oxe. Brincadeira. Vou pegar, pô, vou pegar. Já pegou? Então... Já pode deixar. Então, de graça, né, pô? De graça não. Também ela deixou pra deixar a mesa. Oxe, por quê? Não, não vou deixar, velho, mas... Porque ela também gosta de mim. Palhaçada isso, velho. Muito, muito mesmo, pô. Deixou pegar e agora não tá deixando. Tem outra aí, não, que eu possa levar, não? Eu acho que é aqui dentro. Já tá comendo uma chá? Aonde? Ah, tô vendo. Pronto. Vou lá. Obrigado, viu? Coisa, mano, era pegadinha, mano. Era brincadeira, tá vendo? Olha lá a câmera escondida ali, ó. Tá vendo ali? Olha lá a câmera escondida ali, ó. Tá vendo? É pegadinha, porque eu tenho um canal de humor lá no YouTube. Tchau, tchau, tchau.